A CIDADE NO BRASIL 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 Vira o jogo Vira o jogo Vira o jogo Tem a chance Do 2 a 1 Mandou na segunda Trave de cabeça A bola cruza Pequenário Hurtado Vai pro chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esquece Dos grandes goleiros Da história Do futebol Do brasil O goleiro Da ponte preta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Almiere a frente Tabelinha funciona Passou o Minho aqui na direita Vai ficar com ela O GG na esquerda Tentou fazer a finta Em cima dele Chegou da Juan Na edição do Campeonato Paulista Somando o Paulistão Mais o troféu do interior Aí a saída da bola Do Juan Renato Bola com o Luizão Luizão pra direita Recebe pra jogar ali O Natan Da Juan faz o lançamento Vai chegando ali Vai encostando O Murilo Rangel Ronei Prende a bola Busca espaço Pra fazer a finta Melhor o Da Juan Saída do Santo André Lá pela esquerda Quem joga é Rone Acima dele A marcação do Da Juan Da Juan dá um passo Da Juan foi esperto Isso Moisés Léonaldi Cresceu no Claudinho Mendes Esse é o Vital Vital por dentro Acionou Rone Rone Julio Oliveira Narra o jogo Com o Lédio Carmona Com a Renata Mendonça Lá no Opa Em Goiânia Olha Pelo lá direito Mas a bola chega no Ângelo Clareia Passe lá dentro Caio Jorge Foge da marcação 38 Da Juan inverteu Vai chegar o Moisés Pacheco Marcado pelo Apodi Passe mais a frente Acabou errando ali Recebeu o Yuri Já libera pro Da Juan Ergue a cabeça Põe a bola pra frente Joga pra correr o Apodi Ganhou o Apodi Quem ama o Camilo Revolve no Da Juan Da Juan vai ter que Trabalhar lá no alto Ainda mais no momento Acabou de estar no jogo Vivo no atual momento Tem chance que não pode Deixar passar ali Não pode deixar passar ali Não pode deixar passar ali